Cuidar de seus quintais é responsabilidade de cada morador. Para contribuir com esse trabalho, o agente de combate de endemias orienta quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Em Alto Garças, os cuidados ainda são maiores, já que a cidade está entre os municípios com risco de entrar em um surto da dengue. Acho que a maior dificuldade da gente é conscientizar o pessoal. Tem muita gente que a gente passa uma, duas, três vezes e não resolve. É sempre o mesmo problema. Tem gente que, inclusive, acha ruim. O pessoal acha que é função do agente da dengue cuidar do quintal dele. Então, acho que o pessoal deveria se conscientizar mais, porque a nossa função é só passar, fiscalizar e orientar. A responsabilidade é do proprietário, do morador, de estar mantendo seu imóvel limpo. Não só por questão dele, porque é um coletivo. Não adianta só eu passar em uma casa, o vizinho está cuidando e o outro não. Porque o mosquito não fica ali parado em um ambiente só. Ele voa para dois, três quarteirões de diferença. Tanto é que quando a gente faz o bloqueio, tem que ser em quatro quarteirões. Está adentrando os imóveis, a gente geralmente não tem problema. É um ou outro que não aceita. E quando a pessoa não está em casa ou ela não aceita entrar, qual é o trâmite que vocês têm? Então, quando a pessoa se recusa a entrar, a gente vai ter um termo que a pessoa tem que assinar. Se ela se recusar a assinar, a gente mesmo assina e encaminha para a promotoria. E aí passa para a justiça. Porque é obrigação, podemos dizer assim, deixar que a gente faça a vistoria. Agora, quando não tem o propriedário dentro de casa, a gente deixa um bilhetinho pedindo para que eles possam entrar em contato com a gente para poder estar indo em uma hora melhor. Maria Sueli, que já foi agente de saúde, ressalta a necessidade de receber bem os profissionais de endemias nas residências e que cada morador deve fazer a sua parte em cuidar dos seus quintais. É uma garantia para nós mesmos, é um retorno para nós mesmos. E eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar de não deixar a água parada, né? E os criadouros estão tendo cuidado com plantinhas com água, com caixas d'água descoberta, com várias outras coisas que podem acumular uma água e futuramente ter um foco da dengue. Quais são os cuidados que a senhora tomou aqui na casa da senhora? Ah, sempre. Não deixo a água parada de jeito nenhum. Já fui agente de saúde, então tenho consciência das coisas que podem ser feitas e que podem melhorar para todos nós, não só para mim, mas para todos os vizinhos. Bom, a senhora me disse há pouco, né, que a senhora também ajuda os vizinhos a contribuir com orientações, né, do que pode, o que não pode. Isso também é fundamental. Claro, isso a gente não só pode, como deve estar fazendo.